Na compra de um Marmitex ou Marmita, você irá concorrer a um Marmitex por dia durante 365 dias. JS Projetos e Edificações, Projetos Arquitetônicos, Estruturais, Combate a Incêndio, 35-988-38-5011. Ney Baiano Materiais para Construção, aberta aos domingos e feriados das 8h ao meio-dia. Aconteceu o acidente na LMG 846, segundo o condutor da motocicleta CG Titã, 150 de 19 anos. Ele seguia de Nova Resende para Bom Jesus da Penha, quando visualizou o senhor Antônio Berlamino Pereira Filho, de 73 anos, na rodovia. Sendo que tentou desviar, mas a motocicleta teria escorregado, atingido a placa de sinalização e em seguida atropelado o idoso. A ambulância foi chamada e o idoso foi levado para o hospital da cidade de Bom Jesus da Penha, mas o mesmo não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e realizou o teste do bafômetro no condutor da moto e foi constatado nos dois testes que ele havia consumido bebida alcoólica. Ele foi preso e teve sua habilitação apreendida. Segundo o rapaz, ele consumiu cerveja e pinga durante a madrugada. Na Crescer eu encontro os meus produtos favoritos, que já compro em qualquer supermercado, agora com alguns cliques. A Crescer é Assim uniu a modernidade do supermercado online com a lucratividade do marketing de relacionamento. Agora ficou fácil para você mudar de vida. Além de tudo isso, tenho liberdade para trabalhar de qualquer lugar na hora que desejar. Sem patrão, sem cobrança, do meu jeito. Legal, né? Quer saber mais? Entre em contato comigo.